Fechado nos seus touros, não faz movimentos bruscos, usa apenas o quadril, sempre bem posicionado, a guarda sempre fechadinha, talvez com essa técnica, um dos maiores nomes do esporte mundial, possa fazer uma grande apresentação. Pra cima, João Durão! João Ricardo Vieira, quem sabe agora, no tribunal, ganha na mão, vai parar, ele é demais, sensacional! João Ricardo Vieira, sai fora daí! Ele é simplesmente um fenômeno do rodeio!